Oi, pessoal! Bateu aquela vontade de comer um doce, mas não quer sair da dieta? Então, hoje eu vou preparar uma cheesecake de frutas vermelhas proteica, uma ótima opção de sobremesa saudável. Bora lá? Vou utilizar um ovo, 300 gramas de iogurte grego sem lactose e sem sabor, 100 gramas de frutas vermelhas, o suco de meio limão, dois scoops de Carbolift, que tem um baixo índice glicêmico e está substituindo o açúcar, e uma dose de imunoei baunilha, que auxilia no ganho de massa magra. Vou misturar todos os ingredientes e levar no forno pré-aquecido por 40 minutos a 180 graus. E essa foi a nossa cheesecake de frutas vermelhas. Coloca aqui nos comentários o que você achou e pra não perder mais nenhuma dica, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima! E aí E aí E aí